Bande Bom Dia são 5 horas e 6 minutos. Bande! 5 horas e 6 minutos, hora de Brasília. Bom, 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 bom. Bom dia! A sua rádio do seu jeito. Vamos começar então mais uma edição do Bande Bom Dia. Vamos! Bande FM. Fala daí onde você tá. Fala daí. Ah, na sua rádio do seu jeito. Isso, isso aí, isso aí. Tá com os tios na mão. Por aqui de MD, Bande FM. É só você sintonizar. Bande Bom Dia, vai começar. Bande Bom Dia. Começa às 5 da manhã com muitas risadas. Com homem e vinheta. Aquecimento corporal. Com muita energia, muito alto astral. Chega o Pidoncio com suas latinhas. E o Zé Bétio relembrando os tempos da vovozinha. Alô, gordão. E o da pena. Que berdeza, me ajuda aí, boi. Ele correia, homem sorriso do rádio. Com tantos personagens, eu me racho. Se estou no carro, no trem ou no busão. Bande Bom Dia, é maior curtição. Tá deu? Com sua risada, escancarada. Chama o netinho humano, lá da quebrada. Liga por Lorota Corporation. Ele diz que tem ingresso pro show do Michael Jackson. E o cantor Daniel, com sua simpatia. Trinta anos de carreira, sem demagogia. Paulete, rima com chiclete. Nobilete, que curte a Gretchen. Mas o que ela gosta de fazer é uma bo... Linha de sabão. Silvio Santos é demais. Vai, o Tênis vai ganhar a Lombardi. A bola de zálico, fomo no real. Tem um banho, o locutor de rodeio. Que quando está larrando, sempre tem uma briga lá no meio. Parou, DJ! Chega o Clodovil, muito inteligente. Com sua lista de chamadas só pra assustar a gente. É alegria todo dia. Se liga que só tá começando. E o Brasil inteiro está sintonizando. Opa, não posso me esquecer do Rafinha. Esse moleque, com ele, não tem caô. Não, Rafinha. O tio, eu quero fazer qualquer... Bande Bom Dia, está no ar. Bande Bom Dia, tamo no ar. É isso aí, hein? É só chegar. Chega. É só chegar. Chega. 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 Eu duvido você colar com nós aqui no Band Bom Dia, hein? Às 5 horas e 8 minutos, gente. 5 e 8. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Seja mais esse... Mais essa quinta-feira, hein? De amor e alegria. 13 de outubro de 2022. De amor e alegria. O que, o que? Amor, 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 amor e alegria. Vem pra cá, vinheta, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja mais esse dia, todo de amor, de amor, de amor e alegria. Como estamos vinheta? Então, bom dia, ia, ia. Ah! Tá tomando um cafezinho, né? Tomando um café. Ou será que é chá, vem? Bebendo chá, mas tá quente. Bebendo chá, mas tá quente. Bebendo chá, mas tá quente. Bebendo chá, o 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 chá. Bem, graças a Deus. Que bom. Bem, graças a Deus. Fico feliz. Dormi tarde ontem, o que não é novidade, né? Que hora você foi dormir? Meia-noite. Cara, não é possível. Não é possível. Como é que você consegue dormir meia-noite e acordar quatro da manhã? Então! Não é possível. Fui dormir meia-noite. Eu fui dormir nove e meia, achei que tava tarde. Sério, bebê? Ah, não, eu fiquei assistindo o jogo do Flamengo e do Corinthians. Perdeu, perdeu seu tempo, foi zero a zero. Zero a zero, é? Zero a zero. Eu sequei, mas não deu certo. Eu ia chamar o Zé, nem vale a pena, não teve nem gol, não teve nem gol. Se bem que zero a zero, é lá, é... Desculpa, gente, eu não tô aqui secando. Não, longe da gente. Imagina, mas... Longe da gente. O tanto de bola na trave, o tanto de chute no gol que teve... Exatamente, tchim! Tchim! A gente é completamente imparcial aqui. Totalmente, até onde o Cássio vai fazer milagre, né? Aqui a gente não vai... Eu também não tenho. Aqui a gente não vai... Eu também não tenho. Chegar pra um... Ah, não, a gente tá torcendo pro... Ô, gente... Jamais! Ah, vai, meu. Somos da imprensa e uma imprensa imparcial! Totalmente imparcial. Mas... Eu só sei o que teve de bola na trave. Chute! O que não passava nem em evento. Mandou a bola na trave, Davi Luiz, né? Imagina lá. Imagina lá no Maracanã. Com 70 mil! Cabe 70 hoje no Maracanã? Cabe qualquer coisa a mais do que lá do Corinthians. Lá na impressora. Então... É Maracanã, né, cara? Mas foi legal o Corinthians. Não, foi bom. Jogou bem. Jogou... Foi até a final. Foi. Ganhou dinheiro pra caramba, porque a Copa do Brasil dá muito dinheiro. Isso que é legal, né, cara? Isso que é bacana. A gente podia que cada mês que passasse a mais de bop... Sim, sim. Ah, sete anos e oito meses. Pá, uma grana. O pagamento tá lá, a Copa do Brasil. É. Ah, sete anos e nove. Pá, uma grana. Toma aqui, ó. Pá, beleza. Que não corra atrás, não. Ainda corre atrás, o pessoal tira ainda. Peraí, velho. Não, eu não aguento, velho. Cara, fez o link. Fez o link, velho. Fez o link do Flamengo. É eu que vou atrás, cara. Pois é, pois é. Deixa eu te falar, mas é totalmente imparcial. Totalmente, totalmente imparcial, gente. Então... Não venham, não venham aqui, não. Não venham nos xingar, querer calar a nossa boca, porque aqui é opinião imparcial. Ah, não, porque vocês só estão tocando o hino do Flamengo. Vamos tocar o outro. Vamos tocar o outro. Vamos tocar o outro. Vamos tocar o outro hino aqui. Você é louco, velho. Tocou o outro. Aí, o hino do Cruzeiro. Campeão da Série B. Vocês estão de sacanagem. Toca o nosso, hino. Campeão. Vamos tocar, então. Vamos tocar. Toca aqui o hino. Toca aqui. Até a peste nós iremos. Grêmio. Bom dia, pessoal. O cara está mandando a gente tomar no tobo. Ô, cara. Ô, 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 ô. O que é isso, cara? Gente, vocês arrancaram o empate dentro de casa. Está ótimo. Meu amor de Deus, cara. Está excelente. O que está acontecendo, hein? Não, gente. Estava falando de futebol aqui. E parcialidade. Mas, cara, futebol. Por isso que fala. Não é, Jadão é. Não se discute futebol. Não discute. Política e religião. Não discute. Porque, cara, as pessoas perdem completamente a compostura, velho. Ah, pra quê, né, Jadão? Estão nos ofendendo, Pidão. Me toca um hino aí, vai, pra me deixar feliz. Estão nos xingando, cara. Estão nos xingando. Aí, ó. E vede imponente no gramado em que a luta o aguarda. Olha lá. Vai, Pidão. Fala aí, ô, impropérios contra a nossa pessoa. Gente, é parcialidade. Isso aqui é imprensa imparcial. Palavrões. Faltou o nosso, né? Faltou, faltou o nosso. Pera aí, só um minutinho. Tem dois hinos que faltaram. Não, pera aí, Tadio. Tem dois hinos que faltaram tocar. Sim. O nosso, depois vamos tocar pra... É, depois pra ele ficar quieto. Pra ficar quieto. Salve o tricolor paulista. É isso. Pronto. Aí, São Paulo. Aí, tá aí, ué. Pronto. E agora, do... E agora? Do co. Do co. Do co. Do co. Curitiba! Curitiba! Vai, Curitiba! Vai! É assim que faz. Eles falam assim, né? Não sei, velho. Vai, Curitiba! Deve ser, né? Mas vamos deixar ele falar vintebol, vai. Muito bem. É, porque é um assunto que as pessoas... Ah, meu pessoal pega pesado. É muita paixão envolvida, né? Ah, meu, pra quê, né? As pessoas ficam cegas de paixão, né? Ficam cegas. Não tem como, né? Você tá bem, Jadeu? Tô bem, graças a Deus. E você, Pidão? Tô bem, graças a Deus também. A gente tem esse lado mais humano, né? Da simplicidade e da razão. Sim, sim, sim. Né? Que nem aqui. A gente, quando vem fazer o programa, o pessoal... Ah, porque vocês, 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 não sei o que lá, não sei o que lá. Não sei o que lá, que não sei o que. Ah, aí, quando fala não sei o que. Que não sei o que. Que não sei o que lá, de não sei o que. De não sei o que. Aí pega pesado. Mas a gente, a gente tem que saber também trabalhar com as críticas. É isso, é isso. Que a gente fala... Eu tô chegando agora, mas pelo que eu entendi, vocês fizeram o trabalho de vocês. Acho diferente. É, você não tem ideia, Pidão. E o pessoal vai... É, não xingando, mandaram a gente tomar no Sul. É uma coisa impressionante, cara. É, mas é isso. A gente não merece isso, Pidão. Não merece. É, viu, ouvinte? 5 e 15. Cara, faz tempo que não tem quem ama, não esquece, hein? Ouvinte me lembra aqui nesse momento aqui no Whats. É... Vamos emocionar esse Brasil? Pô! Vamos emocionar o Brasil? Vamos fazer o Brasil chorar? Vamos fazer o Brasil se emocionar? Vamos lá? Quisar o mundo? Vamos quisar o mundo? Hoje a gente podia levar um casal a se conhecer. Oh, meu Deus do céu. Eles vão se conhecer aonde, hein? É aí que tá, hein? Oh, meu pai. Oh, senhor. Deixa eu ver. Passou uma menina, hein? Pensei que era um fantasma. Quisito. Vamos ver. Tem um casal. Isso, nós já levamos esse casal pra tanto lugar, né? É, pois é, cara. Acho que a última foi no Rock in Rio, não foi não? Foi no Rock in Rio. O cara não parava de cantar. Rock in Rio! Verdade. Vai tomar banho. Pra onde a gente poderia levar, hein? No banheiro, no mangue. Nossa, os caras são bem específicos, hein? Nossa, no mangue mesmo. No mangue, onde? No teatro. No teatro. Dentro do estádio. Já foi no estádio também? Já foi. Play Center. Nossa, Play Center. No circo. No circo também. No circo? No circo nunca teve, hein? Não teve nunca, no circo nunca teve não, hein? Vamos pro circo, então? É, até é legal pra gente incentivar as pessoas a voltarem ou a irem pela primeira vez no circo. Sim, sim, sim. Tem gente que nem sabe o que que é. Sim, 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 sim. Né? É, vambora. Eu acho que os papais deveriam, porque tem bastante circo ainda pelos lugares, então, tem o, inclusive, não sei se tá montado, mas sempre eu vejo o circo do Tratatri Tratatrá. Patati Patatá. Então? Então o que que acontece? Leva no circo, é tão legal, gente. Vamos levar no circo, então, né? Como é que é o nome do casal? Como é que é o nome deles? É o William. É o William? Deixa eu anotar aqui, pra não esquecer, que às vezes eu esqueço que vai ser o meu nome, né? Não, não. Vou fazer o papel do William. Não, não. O que que foi? O senhor vai ser a Fátima. Mas por que sempre eu sou uma mulher, Pidonso? Já deu perfil, perfil do ator. Você acha que tem um perfil mais feminino pra... Não, isso pra mim é um elogio, Pidonso. Não, não, não. Isso quer dizer que eu tenho capacidade de interpretar um outro gênero. Então, mas não é só interpretar, é que você... O seu perfil é muito... É muito, lembra muito, né? E bem, sabe, você tem o perfil daquelas mulheres que não se valoriza. Vamos lá, gente. Vamos emocionar o Brasil. Tá na hora. Quem mama não esquece. Quem mama não esquece. É, gente. Chegou a hora de parar tudo e mergulhar numa história que muitos vão se confundir com essa história. E a gente quer que depois da história você mande sua mensagem no 11... Ixi, eu não sei o telefone. 3-7-4-3-3-3-3-3-3. Esse número aí. E aí você faça como naquele programa que copia a gente, né? Nossa, é descarado, né? Não esquece. Descarado. Meta o bedelho na vida dos outros. Descarado a copia. Olha aí, é uma cópia ruim. Pois é, gente. Porque tem, tem... Aquele menino, Murilo, meu Deus. Nossa, tentando me imitar. Meu Deus do céu. Eu falo... O Pidoncio não falaria assim, gente. Não falaria. Não, e a entonação de voz não é boa. Bom, enfim. Vamos lá. Bom, vamos lá. Nós teremos a história agora, gente, da Débora. Não, o William e o Fátima. É Fátima. A Fátima e o William, que é engraçado, vão se encontrar no circo. É. Eles trabalhavam no circo. Na verdade, o William já era de lá, né? Sim. Ele era o palhaço Paçoca. E ela vem pedir uma vaga de emprego. O palhaço Paçoca. Vamos ver no que vai dar? Vamos ver no que vai dar? Gente, se emocione. Se entregue. Porque está no ar. O Quem Mama não esquece. Quem Mama não esquece. Ai, gente. Será que alguém vai me receber? Tá lotado o circo hoje, hein? Tá cheio, gente. Ai, será que ele vai me receber, gente? Eu preciso tanto desse emprego, gente. Eu preciso tanto dessa vaga. Eeeeee... 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 Teremos também no nosso circo, senhoras e senhores... O show inesquecível e inigualável dos palhaços! Eeeeee... Eeeeee... Alô, crioufada! Ai, que palhaço engraçado, gente. Só de olhar pra ele, já tô quase fazendo xixi nas calças. Olá, minha senhora! Eeeeee... Bri-bri-bri-bró-bró-bró! É o bordão do palhaço? Como é que é o bordão do palhaço? Bri-bri-bri-bró-bró-bró! Olá, madame! Oi, moço, tudo bem? Eu sei que você tá trabalhando. Tá no meio do espetáculo aqui. Mas deixa eu te falar. Eu vim aqui pra... Olá! Bri-bri-bri-bró-bró-bró! Eu sou o palhaço paçoca! Ah, meu, peraí Oi, palhaço paçoca, tudo bem? Eu sou a moça que veio pelo emprego Desculpa, você tá no meio do trabalho aí Mas eu tô precisando É claro que eu lembrei Nós temos uma vaga para Mulher Barbada Ah, meu Palhaço Deixa eu te falar uma coisa Eu não tenho uma barba tão grande Mas lá embaixo eu não me depilo Eu tenho três meses Opa, chegamos aonde queríamos A Mulher Barbada Eu não vou aguentar esse circo não Você tem experiência de circo? Nunca trabalhei no circo Ah, que legal No meu último emprego Eu era tipo a palhaça da turma Eu sei que essa é a sua profissão, né? Sim, claro O elenco de palhaços já está montado Mas podemos fazer um teste Opa Você é casada? Não, eu sou solteira Você tem filhos? Não tenho filhos também, não Opa Que legal Eu tô me guardando, viu? Opa, soca Então vamos fazer um teste? Vamos lá Vamos começar Eu pergunto e você responde E eu também Ok, ok Eu gosto de feijão Vem, vem pegar o meu botão Não, não, não Você responde E eu também Ah, tá Bri, 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 bri Bri, 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 bri Ah, meu Já registra isso aí Registra isso aí, cara Eu, eu, vamos ao teste Vamos lá, vamos lá Eu também Eu também Eu também Deixa eu entrar no personagem É o teste para palhaço de circo Vamos lá Eu também, eu também Não, deixa eu perguntar Ok Vamos lá Eu gosto de feijão Eu também Eu gosto de naranja Eu também Eu gosto de arroz doce Eu também É, e eu gosto de algodudo doce Eu também Eu gosto de paçoca Eu também Eu faço xixi na cama Eu também Aí está Bri, 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 bri Bri, 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 bri Foi muito bem Ai, que engraçado Que divertido É, você tem jeito Para ser palhaça Que legal Muito bacana Mas moço, vem cá Sobre a minha vaga Você me desculpa Você me desculpa Estar insistindo nessa vaga Mas eu estou precisando tanto Você está desempregada? Eu estou desempregada Vamos ajudar Atenção Vamos a mais um teste De palhaça Você se deu bem Agora vamos ao teste Este é o mais difícil A engolidora de espada Bri, 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 bri Meu Bri, 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 bri Vamos Ai, como é que faz Para brincar de engolidora de espada Aquela espada de mentira, né Não Que ninguém nos ouça, né Não A espada é verdadeira Espada de ninja É o quê? Vamos lá Primeiro Aqui está Lubrifica a garganta Com óleo de soja Ai, mas Ai É nojento isso Não Faz parte Para que ajude A deslizar a espada E Então, peraí Isso Ai, não desce Agora precalma Agora sim Vamos lá Vou colocar a ponta da espada Ok Isso, abre a garganta Vamos lá Vamos lá Respeitável público A partir de agora A engolidora de espada Aí vem ela Pesando 210 quilos Eu não sou tão pesado assim não, moço É pra valorizar Ah, tá A partir de agora Senhoras e senhores A ponta já foi Ajuda lá a empurar Isso O terço já foi Metade já foi Atenção agora Para o momento crucial Deste show Nós Colocaremos um peso Na espada Para que ela penetre Até o cabo Ah, senhoras e senhores Silêncio A partir de agora Momento tenso Nós Empurraremos o resto da espada Senhoras e senhores É neste momento Que é o nosso circo Como é que você está se sentindo? Tá doendo? Nós vamos Quantos anos tem a senhora? Já perguntei se é casada? Tá querendo água Alguma coisa? Não, não Então vamos lá A partir de agora Eu peço silêncio do público Porque nós vamos Empurar o resto da espada Que rufa os tambores Foi! Uma salva de parma Passou em mais um teste? Brí, 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 bró, bró, bró Ô palhaço Ai, peraí Que tá Ai, tá cheio de Achei de Minha garganta Palhaço Vai ficar doendo por um tempo Mas depois passa Posso falar uma coisa pra você? Hum? Enquanto você colocava essa espada Na minha garganta Eu posso falar uma coisa pra você? Eu simplesmente... Ai, vocês ouvem a Band? Band. Eu simplesmente fiquei apaixonada por você. O jeito como você colocava a espada na minha boca. Palhaço paçoca. Eu tô apaixonada por você, palhaço paçoca. Você tem certeza disso? Eu tenho absoluta. Opa, isso me deixa muito feliz. Então vamos lá, para que nós possamos ter um pequeno relacionamento. Mas lembrando que eu moro num trailer dentro do circo. Não tem problema, o meu amor por você, paçoca. Ele é maior do que tudo. Então para que eu realmente aceite você como nossa empregada. E que você more com a gente, eu preciso te perguntar. O quê? Eu posso colocar o meu bri-bri-bri no seu bró-bró-bró? Quem mama, não esquece. Agora eu vou falar um palavrão, velho. Sensacional. 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 Tem que aplaudir o profissional. A pessoa vai falar, não, vocês têm um texto. Não, isso é... Bri-bri-bri-bró-bró-bró. Isso é igual um pinico, velho. Eu gostaria nesse momento... Não, ficou ensaiando o bri-bri-bri-bró-bró o dia inteiro ontem. Não, surgiu. Não, surgiu. Eu queria que nesse momento as pessoas mandassem no 11374333. Comente. Comente. Comente a respeito dessa história. O que você achou? E principalmente, se puder no final, mandar um bri-bri-bri-bró-bró-bró. Ou se quiser só mandar um bri-bri-bri-bró-bró-bró também. Comente a história e no final diga. Bri-bri-bri-bró-bró-bró. Tem que imitar o palhaço. 113743333. O palhaço paçoca. Você achou que o palhaço paçoca agiu bem com a moça? Como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela. Fátima. A Fátima. Você acha? É. Você conta pra gente aqui. Ele pegou pesado nos testes. 113743333. As mensagens estão chegando, gente. As mensagens estão chegando. Isso aqui, mais que o quem ama, hein? Mais que o quem ama. Tadeu, bom dia, beleza? Bom dia, bom dia. Rapaz, deu foi tensão. Você com essa garganta sua aí. Falar pra você, hein? Não imaginei você engolindo outra coisa. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Faltou o bri-bri-bri-bró-bró, mas tudo bem. Um abraço pra você. Já vai longe. Olha que mensagem. Olha as mensagens. Olha as mensagens. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Isso não é sucesso. Fruto de um trabalho, né? Todo um trabalho envolvido, né? Bom dia, Tadeu. Bom dia, vinheta. Bom dia, pindôcio. Bom dia. Vocês são simplesmente sensacionais. Aqui é Antônio Souza. Bri-bri-bri-bró-bró-bró. Aí a opinião do Antônio sobre a história de hoje. A história... Como é que é o nome dela mesmo? É Fátima, Fátima. A história da Fátima. Bom dia, Tadeu. Bom dia, vinheta. Bom dia. Marcão de Buffett, em dia de São Paulo. Oh, Buffett. Ah, esse palhaço aí tá... Paçoca aí tá com arte, hein? Vai fazer o teste do sofá na menina aí. E bri-bri-bri-bró-bró-bró, hein? Não param de chegar mensagens. Não param, não. Tadeu e sua garganta profunda, Anny. Obrigado, viu, gente? Bri-bri-bri-bró-bró-bró. Ela escreveu aqui. Obrigado. Um beijo pra você, Anny. Obrigado, viu, gente? Eu quero a opinião de mulheres também, né? Mulheres. Bom dia, galera. Bom dia. Vocês são exemplar. O Tadeu é nota 10. Eu acho que ele se apaixonou pelo palhaço, hein? Brim-brim-brim-bró-bró-bró. Gente, não. Aí o Tadeu tá interpretando. Vocês têm que saber separar a ficção. Não, não. Tudo bem. Tudo bem. A ficção da realidade. Só isso. Mas tudo bem. Eu não aguento engolir aquela espada, gente. Eu não aguento. Um beijo pra você, Anny. Obrigado, viu, gente? Eu quero a opinião de mulheres. Ô, moça, tem que baixar um pouco o rádio, viu? Senão dá pra ouvir sua voz. Um beijo pra você, viu? Mais opiniões aqui chegando. Bom dia, meninos. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vinheta. Bom dia. Brim-brim-bró-bró-bró. Érica de Sapopemba. Beijos. Érica, muito obrigado pela sua opinião também. Tudo de bom pra você. Obrigado. Realmente é o Brasil emocionado aqui com a história do palhaço. Bom dia, meninos. Bom dia. Ana Paula de Embu das Artes. Ana Paula. Esse palhaço tá mais pra versão It. Nossa, verdade. Bim-brim-bró-bró-bró. Bom dia. Obrigado às milhares de mensagens que chegaram. Sensacional. Não para de chegar. Mas, infelizmente... Ah, não. É. Tá na hora do coito interrompido. É. Ela... Filha, não adianta. Vamos ter que parar. Para um pouquinho, lida. Só um pouquinho. Só segura aí. Só um pouquinho. Só nem tirar. Calma. Não precisa nem tirar. É coisa rápida. Três minutinhos. Você não sabe a Band FM, não. Fala, presidente Lula. Você sabe que quando eu governei esse país, a vida das famílias não errou. Mas eu quero falar do futuro. Garanta a você. Vamos voltar a gerar empregos. Fortalecer o salário mínimo. E renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores. Criar um ambiente melhor para os negócios. E tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos. Por um Brasil de paz, democracia e prosperidade. Agora é Lula presidente. Três, sete, quatro, três, treze, treze. No mesmo número, você liga ou manda WhatsApp para a Band FM. Três, sete, quatro, três, treze, treze. Ação PLPP e republicanos. Lula mente. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar. No Brasil tem trinta milhões de crianças de rua. A gente nem sabia. Era tudo condensado, mas a gente tinha citado números. Lula mente. Eu não acredito que alguém queira uma arma para o bem. Eu tinha uma garruxinha, vinte e dois. Lula mente. Eu fui julgado. Fui considerado inocente. Nesse segundo turno, quando Lula abrir a boca, vai mentir para enganar você. Saiu mais um Ibope. Aqui é a Anitta. Parabéns Band FM. Primeiro lugar no Ibope. Sete anos e meio. Beijo na frente de todas. Sete anos e meio. Tarcísio me leva, me leva, que eu te quero. Me leva, me leva, que o futuro nos espera. Tarcísio é 10 e com ele eu vou. Tarcísio me leva, me leva, que eu te quero. Me leva, me leva, que o futuro nos espera. Tarcísio é 10 mil, meu governador. Me leva, me leva. De verdade, Bolsonaro e Tarcísio são muito ruins de governo. Com Bolsonaro a fome voltou, o desemprego subiu, a inflação estourou e faltou competência e compaixão na pandemia. O Bolsonaro ficava atacando a vacina do Butantan. Vai comprar vacina, tá falando aqui na casa da tua mãe. Já com Tarcísio, a infraestrutura viveu o pior nível de investimento em anos. Tarcísio deixou nosso estado em último lugar. Falta experiência, falta competência, falta sensibilidade. O Brasil e São Paulo não merecem Bolsonaro e Tarcísio. Coligação Juntos com São Paulo. Alô, Gómez! Oi! Olha o que eu tô vendo aqui, a notícia aqui, cara. Vê se pode isso. Cadê? Deixa eu ler, deixa eu ler. Nossa, que absurdo! Aconteceu isso mesmo? Aconteceu, achei outro aqui, ó. Vê se tem que havermente uma pessoa fazer um negócio aqui. Ah, não é possível que essa notícia seja isso aqui mesmo. Vamos contar essa. Pois é, gente. É assim que a gente separa as notícias que você ouve no Estação Bande FM. Quanto mais absurda a história, mais a gente gosta. Estação Bande FM, segunda, sexta, finalzinha de tarde, aqui na Bande FM. E com reprise das melhores, domingo de manhãzinha. Não pegue não, vai. Bande FM. Pronto, rapidinho, gente. Aí, ó. Coisa rápida. Segue a vida aí, viu, linda? Pronto, pronto. Isso, isso. Segue a vida. Bande FM. Vamos lá, gente. 5h35 agora. 5h35. Ai, ó. Música Ele Corrêa. A alegria. O homem sorriso do rádio. Aumente o volume. Se ligue nessa emoção. Está no ar. O homem sorriso do rádio. Ele Corrêa. Às 5h36. 5h36. Ele Corrêa. Oi, gente. Às 5h36. 5h36. Começando mais um programa do Eli. Às 5h36. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. É assim que começamos mais um programa. Cheio de alegria. Cheio de esperança. O programa que você está começando, gente, é 5h37. 5h37. A hora de segundo a segundo, para que você não perca o seu momento. Alô, meu amigo trabalhador, estudante. Você que está saindo. 5h37. Oi, gente. O homem sorriso do rádio. Se fosse só em São Paulo, seria enchente. O homem sorriso do rádio. Agora, se eu fizesse o programa da Bahia, seria o enchente. Eli Corrêa. Às 5h37. 5h37. Gente, eu gostaria que agora, nesse momento... Alô, meu amigo motorista. Você que está trabalhando. Está no carro, caminhão, transporte público. Atenção você, dona de casa. Meu amigo trabalhador saindo do trabalho. Pare tudo. Porque a partir de agora, 5h37, nós vamos à oração do Eli. Eli, há quanto tempo, Eli, eu fico pensando na minha vida? E nos meus propósitos, nos meus objetivos, sabe? No meu futuro. E as pessoas me falam, olha... A gente tem que ter perspectiva de vida. Perspectiva de futuro. E sabe, Eli? Eu estou sem perspectiva de vida. Meu amigo, minha amiga, você que sabe, fica aí parado no tempo. Você que sabe, às vezes ouvem as pessoas que não querem o seu progresso. As pessoas, na maioria das vezes, nem por maldade. Não, não é por maldade que fala, olha, não vai dar certo. Um sim. Tem pessoas que têm inveja. Mas outros não. Não é por maldade. É para o seu bem. Mas acaba, sim, atrapalhando. Acaba te segurando. Até porque você é uma pessoa que depende 100%. Eu gostaria que você não risse, meu amigo. Eu estou emocionado. Eu gostaria que você não risse. Porque é sério. Eu estou feliz aqui. Se eu lhe desculpe, eu estou feliz. Obrigado, meu Deus. Muitas pessoas dependem... Sabe, dependem do aval de outra. Muitas pessoas só fazem se alguém fala, vai, faz. Vai dar certo. Você... Escutem só o que eu vou falar. Sabe, vai parecer que... Olha, o Eli está pegando pesado. Mas, na maioria das vezes... Me ouçam. Deixamos de fazer algo. Porque ouvimos amigos e família. É engraçado isso. Mas Eli... Então... Eu gostaria que você não risse. Meu Deus, obrigado, pai, por estar aqui. Tem pessoas que... Não, o meu amigo, olha, você acha que vai dar certo? Não, não vai dar. Pronto, você não existe. Não, gente. Firme seu pensamento positivo. Firme sua oração, sua fé. Acredite em Deus. Melhor. Melhor. Confie em Deus. E acredite em você. A emoção do povo. Obrigado. Programa Eli Corrêa. Oi, gente. Às 5 horas e 40, mais conhecida como 20 para 6. Gente, ele está aqui do meu lado. Ele... Ele... Ele fica aqui. Ele ri, mas é de alegria. Ele ri de emoção. Alô, bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia, seu Eli. Para mim, um prazer. Presente, professor. Para com isso. Presente, professor. Eu estou aqui para aprender, hein. Para com isso. Esse Tadeu, gente, ele realmente é um grande profissional. O Tadeu, gente, ele é um menino. Eu digo menino porque eu sou mais velho, então... Gente, ele realmente... Sabe, eu fico olhando para ele. Ele fala presente, professor, mas eu também aprendo com ele. Porque é isso. Pelo amor de Deus, Felipe. Pelo amor de Deus. A vida é assim. Quando nós chegamos a um momento da vida que... Ah, não, eu já sei de tudo. É aí que você não sabe de nada. Nossa. Há cinco horas e quarenta e um minutos. Lembrando, gente, no oferecimento do supositório EPA. Gente, supositório... Está chegando, gente. Supositório EPA Panetone. Está chegando a hora, hein. Está chegando a hora. Os laboratórios analisam que mandaram um sample, né? Como é que fala? Uma amostra para a gente... Uma amostra. Isso daí é amostra. Para a gente saborear aqui. Porque você saboreia. Ah, mas supositório você não coloca na boca. Mas você sente, tem a textura das frutas cristalizadas. Tadeu, você falou uma coisa, até dentro do testemunhal, que é o seguinte. O supositório... Opa, gente, o nome já disse. Supositório. Você sabe aonde ele vai. Mas você sabia que o supositório, ele tem ação muito mais rápida do que via oral? É verdade. Do que o remédio... Por isso que o supositório... Mas ninguém gosta. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Eu gosto, seu livro. Eu gosto. Eu sei, eu sei. O Tadeu, ele não só gosta, como ele viciou no supositório Epa. Então, ainda não está nas lojas e farmácias do Brasil o supositório Epa. Não, não está. Sabor Panetone. Mas vai chegar. Vai chegar. Num oferecimento também. Num oferecimento também dos xaropes tifo. Xarope tifo. Estou tomando, viu, gente. Duas doses. Estou com a garganta. Parece que tem um... Dois testículos. Não fica arranhando, não fica pegando. Está arranhando, está pegando. Gente, supositórios Epa e também xarope tifo. Você vai tomar duas doses. À noite e de manhã. Chupo... Xarope. Chupositório. Você não vai chupar o supositório. Chupositório. Lee Correa. Você não vai chupar o supositório. Pelo amor de Deus. Desculpa, desculpa. É o xarope estifo. Duas versões, não. Duas vezes você toma. À noite e dia. É xarope estifo noite e xarope estifo dia. O homem sorriso do rádio. Oi. Gente. Lee Correio. Oi, Lee. Bom dia, Lee. Vamos para o bom dia, Lee? 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. Fala o teu nome. Fala oi, Lee. E aí você manda o bom dia especial para aquela pessoa especial. 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. 5 e 43. Já está atrasado. Corre. 5 e 43. A hora de minuto a minuto. Eu lembro, Tadeu, nós tivemos uma comemoração na Câmara Municipal. Sim, sim. Foi bem legal, né? Foi bem legal. E aí teve uma pessoa que foi lá dar um testemunho e falou assim, Lee, eu lembro que eu era pequeno e me dava um desespero quando você ficava falando a hora de minuto a minuto. E aqui a gente faz igual. É assim, é assim. Vamos lá. Oi, Lee. Oi, Lee. Bom dia. Bom dia, bom dia. Aqui é o Rafa Carreteiro. Passando por Atibaia, sentido São Paulo. Galera do papelão. Bom dia. Olha aí, gente. A galera do papelão, bom dia para você, meu amigo. Boa viagem. Oi, Lee. Bom dia, Lee. Oi, gente. Oi, meu amor. Bom dia, Tadeu. Ai, é homem. Bom dia, Lee. Bom dia, Vinheta. Bom dia, Pidonça. Aqui é o Adiel de Sumaré. Manda um café para nós. Só um minutinho, gente. Ah, vai tomar banho. Às 5h44. Coloca oi, gente, de novo, Vinheta, por gentileza. Oi, gente. É uma mulher, é uma mulher, é uma mulher. Me enganou direitinho. Me enganou direitinho, hein? Um abraço para você, meu querido. Ah, meu Deus, meu Deus. Tudo de bom. 5h44. Oi, Lee. Bom dia. Manda um abraço especial para minha esposa. Ela levanta de manhã numa simpatia que você precisa ver. Eu imagino, eu imagino. Parece uma briga de foice. Eu imagino, tem muita gente que não consegue levantar bem-humorado uma hora dessa. Mas temos que respeitar. Cada um tem seu tempo. Oi, Lee. Bom dia, Lee. Bom dia, meninos. Oi, Lee. Bom dia, seu Lee. Bom dia. Manda um abraço para o meu amigo Alessandro, que está saindo do trabalho agora e indo para a Vargem Grande Paulista. Um beijo. Alô, Jana, de Vargem Grande. Alô, Jana. Alô, Alessandro. Indo para a Vargem Grande Paulista. Oi, Lee. Lembrando, gente. Você que ligou o rádio agora. As sete do seu relógio são 5h45. Oi, Lee. Bom dia, Lee. Aqui na Band. Não se engane. Meu Deus, eu estou ouvindo o Lee. Onde ele está? Não. A gente é Band FM. homenagem aos grandes comunicadores do rádio. Ali Correa. Oi, gente. Oi. Bom dia, Lee. Bom dia, Lee. Manda um abraço aqui para o pessoal de Mauá. E bri, 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 bró, bró. O cara está no palhaço aí. Ele está no palhaço. Ficou. Ficou. Marcou. Pegou. Pegou e ficou no reia. Pegou. Pegou. Não adianta tomar penicilina. Ali Correa. Às 5h46. Vamos entrar no túnel do tempo agora? Vamos? Gente, às 5h46, 5h46, agora esse quadro... Olha, gente. Num oferecimento de... Olha, o Xarope Stifo e também Supositório Zepo. Os dois patrocinam os quadros. E agora, gente, viagem no tempo. Vamos entrar no túnel do tempo. Lembrar a música que marcou época. Você vai fechar os olhos e vai falar... Gente, que saudade. Porque está no ar o quadro Cadê Você? Cadê Você? Que nunca mais apareceu aqui. Que não voltou pra... Às 5h46. A música que marcou época. Gente, olha que sucesso lindo. Fagner! Você lembra dessa? É sucesso. É band. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Cadê você, Fagner? Cadê você, Fagner? É sucesso. É band. Quem dera ser um peixe. Um homem sorriso do rádio. Do aquário mergulhar. Olha só. Fazer borbulhas de amor pra te encantar. Borbulhas de amor. Passar a noite em claro. Passar a noite em claro. Dentro de ti. Dentro de ti. É Fagner! Eli Correa. Cadê você? Às 5h48. Alexandre do Tato a Pé. Ô, seu Eli. Oi. E o Biafra. Cadê o Biafra? Cadê o sonho de Ícaro, hein? Biafra, gente. Lembra dele? Quantas pessoas nos se embalaram pelo amor. Biafra! Ir por onde for, descer até o céu cair. É sucesso. Ou mudar de cor. Ranchos de gás. Aças de luz. Sonhos de Ícaro. E o sonho de gás. Feito um balão. Quantas pessoas nos se apaixonaram ouvindo Biafra. É sucesso. É band. Eli Correa. Eu sou assim. Olha a... Brilho do... Jana, de Vargem Grande Paulista, seu Eli. Tá perguntando, seu Eli, e o Fábio Júnior com aquela música? Senta aqui. A Jana pediu. Gente, Fábio Júnior, o galã. O pai do nosso Fiuk. Fábio Júnior. Vem cá, gostosa. Senta aqui. Um homem à frente do seu tempo, né? Hoje a molecada toda cantando Senta Aqui. É Kika. Kika lá, senta lá. Hoje seria Kika aqui. Fábio Júnior, Kika aqui. Fica assim tão densa. Kika aqui. O que que é que você pensa? Gente, que saudade. Como é bom ouvir as músicas do passado. Músicas que marcaram época. Às 5h49. 5h50. Você lembra do Fala Mansa, o seu Eli? O forrozinho, o forrozinho, o pé de serra. Quando nasce o forró universitário. Fala Mansa! Eli Correa. Como é bom, gente. Lembra? Quantas pessoas não dançaram em balados com Fala Mansa. Cadê Eli? Cadê Tato? Tato! O homem sorriso do rádio e seu nome na areia. Olha que gostoso, gente. Pra fechar bem, Sêlil. Pra fechar bem. Ao som da zabumba e do triângulo. Veja só. Você é a única que não me dá valor. Bem gostoso. Então por que será que esse valor o que eu ainda quero? Você com a sua parceira rodando o salão. Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar. É sucesso! Ei, mas pera aí. Ouço o forró tocando e muita gente. Fala Mansa! Não é hora pra chorar. Não é não, hein? Não, gente. Não vamos chorar. Porém não é pecado o seu falar de amor. Vamos falar. Vamos fazer. O homem sorriso do rádio. E vamos fazer. Pelo amor de Deus, vamos fazer. Me leve pra onde eu quero ir. Me leve pra onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. Vamos pro motel. Me luta meu coração que bate com o compasso da zabumba. Aí está! Fala Mansa! Tá aí, senhor. Gente, olha como é bom relembrar. Sucessos que marcaram época. Fala Mansa. Biafra, Fagner, Fábio Júnior. Você ouviu aqui no Cadê Você? A 5h51, a 5h51. Gente, Tadeu, muito obrigado. Seu Eli, obrigado pela aula, viu? Presente, professor. Presente, professor. Imagina um beijo bem grande no coração dele. O mestre grande, ele correia, que nos permite a fazer essa homenagem. A Band, a nossa direção, a todos do Grupo Bandeirantes, Band FM, a sua rádio, do seu jeito. Gente, fiquem com Deus. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos. Eu tô indo embora, deixando o meu tchau, gente! É a comunicação do rádio brasileiro. É vibrante. É vibrante. É emocionante. E acabou. Que peninha! Obrigado, meu Deus! Obrigado, você! Que participou com a gente, brincou de Quem Mama Não Esquece. Nossa, foi um sucesso! Brincou de Oi, Eli, brincou de Cadê Você? O ouvinte da Band vem com a gente, né? Ele participa. Gente, são centenas de mensagens que chegam. Eu sei que você gostaria de ouvir a sua, que você ouvisse a gente falando do seu nome, mas realmente é algo que é sucesso isso. O número de mensagens que chegam realmente demonstra o sucesso da Band, do programa Band Bom Dia. Muito obrigado, gente, pelas mensagens aqui. Segue a gente nas redes sociais, arroba soltadeu. E Emerson Franca, oficial no Instagram. E ó, show Vamos Rir? Dia 29 de outubro. É um pouquinho do que você ouve aqui no rádio, no palco do teatro. Bilheteriaexpress.com.br. Vamos lotar o Teatro Eva Vilma, que vai ser uma festa. O melhor do show, Vamos Rir, já deu, você não vai acreditar. Qual é a melhor parte? Você pode dar spoiler? Qual é a melhor parte?